A Jornada do Herói é o template básico das histórias de Hollywood. Uma pessoa jovem sai de um contexto mundano, passa por aventuras e complicações diversas, mata seu inimigo com quem tem uma rixa pessoal e, no processo, sai transformado. Tudo então fica bem. Mas, no mundo real, matar todas as pessoas mais não acaba com a maldade. Nausica é um filme japonês dirigido por Hayao Miyazaki, mas mais do que isso. Nausica é uma aula sobre tempos conflituosos e como agir com compaixão e empatia no meio da confusão. Nausica é um filme sobre resistência, sobre mudar o mundo. Um filme com muito a nos ensinar sobre o nosso tempo. Normalmente vemos nos filmes, livros e séries histórias que contam o processo de transformação de um personagem por meio da aventura. Um herói ou heroína que tem uma crença falsa e sofre por ela se depara com situações que o levam a rever o que ele pensa sobre si mesmo e sobre o mundo. Em geral, essas situações são provocadas por um vilão que personifica o grande mal que precisa ser combatido, a mentira que precisa ser refutada. Mudar a crença é fundamental para que o herói possa ser bem-sucedido em sua narrativa. É o que catalisa os eventos que o conduzem à vitória para que ele possa, enfim, ter uma vida mais feliz. A morte ou derrota do vilão é o que simboliza a vitória dessa transformação. Nausica do Vale do Vento não segue essa estrutura. O filme se passa em um cenário pós-apocalíptico onde a principal ameaça é uma floresta conhecida como o Mar da Destruição, que se expande expelindo esporos tóxicos e é habitada por insetos gigantes e ameaçadores chamados omu, que ficam furiosos e atacam quando ocorre algum ato de violência contra outros insetos dentro do Mar da Destruição. No reino dos humanos há uma guerra em curso entre duas nações, Pegite e Toruméquia, que tem como inimigo a floresta e o Zomu. Assim, temos um conflito multifacetado onde cada uma das partes acredita que a solução é a aniquilação dos outros. Nausica, como o título nos sugere, é a princesa do Vale do Vento, um pequeno país que está isolado dos conflitos maiores protagonizados pelas outras nações e até vive em relativa harmonia com o Mar da Destruição e o Zomu. Nausica não compartilha da mesma visão e postura de truculência em relação ao Zomu e à floresta que Toruméquia e Pegite exibem, mas ao invés disso ela até os compreende, ela os enxerga em seu próprio mundo, entende as dores típicas deles, suas razões e até criou formas de se comunicar e interagir com eles. Ela acredita que é possível haver um equilíbrio e uma convivência pacífica entre humanos e insetos. O principal desafio de Nausica não é o de compreender algo que ela não sabe, mas sim de permanecer firme em suas convicções e meio aos desafios que vão se apresentando. Para ela, esses desafios se iniciam quando sua vila se vê no meio do conflito entre Toruméquia e Pegite. Primeiro, ela falha enquanto pacifista quando seu pai é morto e sua vila é feita prisioneira pelo exército de Toruméquia. Ela ataca vários soldados, enfurecida e só é parada por seu amigo e mentor, o espadachim Lorde Iupa, que tenta impedir o mal maior. Esse é um dos seus pontos baixos, mas serve também como uma espécie de despertar que a coloca de volta nos eixos. Ela aceita então se fazer prisioneira para proteger os moradores do Vale do Vento de retaliações. Enquanto isso, Toruméquia tenta reviver uma arma de destruição em massa no Vale do Vento com o objetivo de destruir os Omu. E Pegite, o outro reino em guerra, pretende acabar com seus inimigos toruméquianos, criando uma debandada de Omuz utilizando um filhote machucado como o Iska, sem se importar que esse plano vai causar a destruição do Vale do Vento no processo. Todos esses acontecimentos engatilhados não apenas ameaçam todos que ela ama, como vão diametralmente contra todos os princípios de Náusica. É a barbárie, a violência levada ao extremo, é a completa falta de equilíbrio, de senso de interconectividade e respeito pela natureza. Como é de se esperar, Náusica não pode ficar parada enquanto tudo isso acontece. Então ela decide resgatar o filhote e devolvê-lo aos Omu, numa tentativa de acalmar a sua fúria. Pra isso, ela não mede consequências e vai se ferindo no caminho. Porém, enquanto ela segue sua missão, Toruméquia ataca e isso só vai piorando o conflito. Ao perceber que seus esforços foram em vão e que os Omu estão com muito ódio pra pararem, ela se coloca entre os Omu, o filhote e o seu povo, numa última tentativa de conter a manada. Com seus sacrifícios, os Omu percebem a fé de Náusica na crença de que a floresta e os insetos não são puramente maus e que a humanidade está, na verdade, confusa, fora de equilíbrio. Os Omu, então, a envolvem em uma luz dourada e a trazem de volta à vida. Com isso, as pessoas percebem que os insetos não são monstros perigosos e que são capazes de atos de compaixão. Um novo futuro de cooperação e harmonia dos humanos consigo mesmos e dos humanos com os Omu se abre à frente. Ao invés de começar de um ponto de vista de ingenuidade ou engano, Náusica inicia a história com fortes convicções, a de que violência, raiva e ódio não são caminhos, de que todos os seres são interconectados, humanos ou não humanos, e que a natureza precisa ser cuidada e não destruída por medo, ignorância, ganância e poder, por mais ameaçadora que ela possa parecer. Náusica não muda de visão no decorrer da história e sua forma de encarar todos os conflitos é por meio da compaixão, que vai tomando formas diferentes. Em diversos pontos da narrativa, vemos isso sendo demonstrado de forma cada vez mais potente e com maiores consequências. Inicialmente, vemos a pequena raposa esquilo assustada ao se deparar com Náusica pela primeira vez. Ali, ela morde Náusica até causar um pequeno sangramento que ela não evita e nem revida. Ela entende que o animalzinho precisa daquilo para escoar a emoção, e a raposa esquilo, então, aprende a confiar nela, vendo que ela não representa ameaça. Kushana, a general dos turmequianos, é a personificação da violência causada por medo. Ela, quando criança, teve seus membros amputados por um omu, e por isso carrega um grande desejo de vingança. Quando seus aviões caem no mar da destruição, Kushana tenta subjugar Náusica, que consegue ver o que a motiva de imediato. Náusica não sente medo e, ao invés disso, empatiza mais uma vez. Aqui, como na primeira vez, a ação violenta passa direto por ela, que não se abala. Pela mera força da lucidez de Náusica, Kushana perde o ímpeto. Dali pra frente, ela tá transformada. É comum termos uma compreensão limitada da compaixão, como se ela fosse coisa de gente boazinha, e não contivesse a energia necessária pra causar transformação em conflitos complexos e violentos. Assim, acabamos recorrendo a emoções como a raiva e o ódio, desumanizamos o inimigo e vamos nos perdendo. Mas a compaixão tem múltiplas facetas e pode ser bastante útil, especialmente em situações complicadas. Náusica, quando age, não busca pela destruição de um inimigo. Ao invés disso, ela busca agir direto naquilo que causa o conflito. Ela entende que há medo e ignorância, e ao invés de combater os indivíduos, ela combate as causas e as condições, tentando desmontar o tabuleiro que justifica aquelas atitudes. Pois ela sabe que todas as peças estão interconectadas. Náusica não procura culpados, ela não demonstra acreditar que todos são seres terríveis, monstros incorrigíveis e que merecem mesmo morrer. E muito menos acredita que matar todos vai causar algum bem. Mas isso não quer dizer que ela vai aceitar passivamente que a confusão saia causando sofrimento. Náusica interfere, grita, se defende e às vezes até entra em batalha também. Mas com outra motivação. Mesmo seu sacrifício final é uma demonstração de compaixão irada. Ela utiliza até o seu último recurso para não permitir que aquela catástrofe aconteça. Ela tenta corrigir a situação, sanar o conflito, mesmo que isso signifique o seu próprio fim. É a última prova da sua convicção, da sua compaixão. Náusica do Vale do Vento é um trabalho feito com amor e dá para sentir na qualidade da animação, da trilha sonora, em cada detalhe das naves, dos personagens, do ambiente. Foi tão importante nas vidas de Hayao Miyazaki, Sal Takahata e Toshio Suzuki que deu origem ao estúdio Ghibli. E mesmo sendo anterior ao estúdio, é considerada uma obra canônica. Isso é importante porque Náusica faz parte do catálogo do estúdio por ter fundamentado as características que permeiam tudo o que eles fazem. É uma obra política, fora do lugar comum e tem um pano de fundo mais notadamente ambientalista e pacifista. Normalmente temos um profundo ódio pelos nossos inimigos e é fácil compreender porquê. Temos uma solução fácil que é pensar em acabar com eles, sumir, matar. Mas isso não resolve. As causas e condições seguem operando e infectando outros, como se fosse uma doença. Quando percebemos, aquilo que criou aquela situação já infectou muitos outros, se multiplicou. E o problema, de fato, segue. Náusica é quase uma demonstração prática de ação compassivirada, cortante, de tolerância zero. Ela não deixa a confusão seguir. E nesse sentido, é uma obra que se mostra muito mais importante do que nunca. Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre um outro filme muito legal do Estúdio Ghibli, que é Sussurros do Coração. E eu queria recomendar para você assistir. Além disso, eu queria pedir que se você gostou desse vídeo, que assine o canal e que clique no sininho para poder receber as notificações. E além disso, que comente aqui embaixo para a gente poder seguir conversando. Eu adoro esse filme. Náusica é um filme maravilhoso. É um dos meus favoritos, se não o favorito do Estúdio Ghibli. Então, se você tiver alguma coisa para falar sobre ele, pode ter certeza que eu vou ficar muito feliz de poder responder e de poder continuar a conversa. Tá bom? A gente vai se falando. Até mais.